Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, amigas, vai ser um vídeo assim, clássico, limpando e organizando a casa inteira. Estamos aqui num dia comum de rotina, vou mostrar um pouco aqui pra vocês da minha rotina da manhã, como que eu cuido da casa, eu me organizando. Já saí cedo de casa, deixei o teu na escola, fui pro Polidense, eu e a Dora. E voltamos e tá tudo uma bagunça por aqui. Vocês vão ficar aqui e vão arrumar comigo. Eu tô de novo com criança, assim, meio doentinha em casa, gente. Esse tempo que todo mundo tá meio resfriado, meio gripado, meio contosa. Adoro até emendando uma coisa na outra, gente. Eu não sei mais o que que eu faço. Tá tomando vitamina, mas ainda assim, ela tá ali fazendo inalação. Vou mostrar pra vocês. Tá com uma tosse, um resfriado. Acho que ela tá desde janeiro, assim, emendando uma tosse na outra, uma virose. Agora, não sei como que tá aí, de onde você tá me assistindo, mas aqui no estado de São Paulo, a gente vai voltar a usar máscara em lugar fechado, porque a coisa tá feia, gente. Acho que não só também pelo Covid, mas também outras virosas. Ai, não sei se é esse tempo. Parece que aqui na minha cidade vai precisar ser obrigatório de novo máscaras nas escolas, né? Vai ser em todo lugar fechado, estão nas escolas você também. Eu tô achando ótimo. Porque, ai, não aguento mais crianças doentes em casa. Vamos ver se dá pra ver ela aqui, ó. Aqui na sala de TV, cadê? Vou mostrar, vou lá mostrar ela. E eu sigo por aqui. Fiquem aqui hoje, passem dia comigo. Vai ter, assim, vou organizar a casa toda daquele meu jeito, assim, vou fazer uma faxinona, vou fazer minha manutenção diária. Tenho roupa pra lavar, tem muita coisa pra fazer, gente. Fica aqui que hoje vai ser bem interessante, cheio de diquinhas. Vou amar ter sua companhia. Se você tá chegando agora, se é a primeira vez aqui no canal, ó, se inscreve. Eu sempre aponto o lado errado, é aqui, ó. Se inscreve. Pra as amigas que falam que não estão recebendo notificação, ativa o sininho que tem aqui. E não esquece de deixar o meu like, porque ele é muito importante pro YouTube entender que esse vídeo é legal. Então, bora lá, gente. Ó, Dorinha, tá a dica. Dorinha e minhas netas, ó, estão aqui na inalação, meu Deus, essas viroses que não passam. Ó, minhas netinhas. Inalação e lavagem do nariz, sabe, pra mim já virou rotina, assim. Quase todo dia eu faço inalação só com soro e lavar nariz. Ajuda muito. Essas tosses, essas coisas que ela tem, nunca evolui. Ela nunca tem febre, nunca tem, tipo, pulmão carregado, nada. Mas fica, gente, essa tossinha. Eu consigo melhorar, assim, manter sem piorar com inalação e com lavagem de nariz. E é aquilo, né, gente. Acabei de vir da farmácia e dá-lhe sobra, gente. Isso aqui vai um por semana. Quem aí tá assim também? Me conta. Ai, gente, ó, filho pequeno. No inverno, eu falo que não tem nada de glamour, né. Eu fico louca pra passar logo essa fase que no verão eles vão bem. Toma sol, vai na piscina, não acontece nada. Chega essa época do ano, junta tempo seco e esse monte de vírus, a gente fica fechado. O Diogo saiu agora e ele falou, ó, na volta você me lembra que a gente vai limpar os ar-condicionado, tirar os filtros, sabe? Pra ver se, ai, sei lá, a gente tá uma ajudada. A gente tá fazendo de tudo aqui pra ver se melhor. Teve uma amiga que comentou que é legal ficar cebola do lado da cama pra criança parar de tossir. Aí, ontem à noite eu coloquei, mas ela reclamou tanto. Ai, tô conseguindo dormir, cheiro de cebola, sei lá o quê. Que eu acabei tirando a cebola, mas assim, o tempo que a cebola ficou lá, eu achei que ela parou um pouco de tossir. Não sei, queria botar a cebola essa noite. Tem algum truque aí pra cebola não ficar com cheiro de cebola? Ai, tá ardendo meu olho. Ela ficou cheia de coisas, sabe? Mas bora lá, bora dar um jeito, começar aqui pela cozinha. Preparei tudo pro robô aspirador passar enquanto eu tava na aula de dança e esqueci de ligar ele. Mas vou ligar agora, ele já vai adiantando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se vocês já repararam. Eu tenho isso aqui, ó, que é meu porta detergente, buchinha, escova. E tem esse outro dispenser aqui, ó, que eu coloco sabonete. Isso aqui me ajudou muito, porque minha mão coçava muito com detergente. Depois que eu terminava de lavar, secava a mão, ficava coçando. Aí eu usava luva, tentava de tudo e não resolvia. Depois que eu coloquei o sabonete, eu terminei de higienizar a pia, lavar tudo, eu lavo a mão com sabonete pra mão. Isso assim, antes de preparar alimento, eu tinha o hábito de lavar a mão com detergente. E agora eu só lavo com sabonete, gente, resolveu. Minha mão nunca mais, assim, ficou coçando. E mesmo usando uns detergentes que falam que é mais amigo das mãos, assim, aquele da IP Rosinha, ainda assim minha mão coçava. E tirando, gente, que o sabonete deixa a mão sempre cheirosinha, né? Então super recomendo você ter um sabonete, ó, pra lavar as mãos. Antes de preparar coisa, depois que você mexeu com detergente. E deixa eu dar outra dica, aproveitar que eu tô mostrando coisas. Se já repararam que meu pano de prato é sempre preto, os meus todos são assim. Eu tenho vários desse preto, parece que sempre é o mesmo, né? Mas eu troco. Eu tava dando uma dica lá no canal Ode Casa, que é o outro canal que eu tenho. Eu sempre falo pra vocês, se você não segue ainda, ó, tem o link aqui na descrição do vídeo, que chama Ode Casa, que eu dou dica de arquitetura, decoração, cuidados com a casa. E não é vlog, são dicas mesmo, são vídeos mais, assim, elaborados, com roteiro e tudo mais. Enfim, o último vídeo que eu coloquei no Ode Casa eram de dicas pra... De coisas que eu não tenho aqui em casa, pra facilitar a minha vida. Coisas que eu abri mão, que eu poderia ter, poderia usar, mas eu resolvi não ter, que é pra não ter trabalho, sabe? E uma das coisas que eu cito no vídeo é pano de prato branco, que eu acho lindo, eu acho super, sabe? Fica bonito na cozinha, dá um aspecto de limpeza na cozinha. Só que aí minha vida era cuidar dos panos de prato branco. Então, tipo, aparecia uma manchinha, eu tinha que lavar. Aí aquela mancha não saía, aí eu colocava de molho. E assim, minha vida era lavar pano de prato e deixar ele branco. Porque parece que ele começa a amarelar, é uma luta contra o pano de prato, né? Daí, ao invés de ficar lutando com o pano, eu resolvi pegar todos os escuros. Que aí, o que eu faço? Eu lavo na máquina, tipo, ele tá limpo, né? Porque a sujeira saiu, mas eu não fico preocupada com aquela obsessão por manchinha, coisinha. Então, me ajudou muito. E eu vou colocar, muita gente pediu lá no vídeo do Hoje em Casa, eu vou colocar aqui também. O modelo desse pano aqui, que ele chama Teca Chef. Ele é atualhado, ele é muito bom, viu, gente? Eu gosto de pano de prato atualhado. Ele é bem filopudinho, assim. Qualidade ótima, um pano grosso. Vou mostrar aqui na minha gaveta, que eu tenho vários dele. Vou deixar o link aqui. Eu compro na Shopee, como tudo. A primeira vez que eu comprei, eu comprei, acho que na Havan. Mas aí, depois eu achei na Shopee mais barato e eu acabo pedindo lá. Eles têm, acho que cinza, azul marinho, vinho, só cor escura. Não, acho que tem branco também. Mas não compre o branco, porque senão aí não vai fazer sentido. Vai te dar mais trabalho. Bom, vou mostrar todos os que eu tenho aqui, pra não parecer que eu tô usando sempre o mesmo. Ó a minha gaveta de pano de prato. Eu tenho outros, ó. Eu tenho uns branquinhos, mas eu não uso. O que eu uso mesmo são esses aqui. Eu tenho seis pretos, um pra cada dia da semana, mais ou menos. Aí tem cinco aqui, um tá lavando e um tá pra uso. E, gente, resolveu a minha vida. E desses aqui eu nem olho mais pra eles, que eu uso só esses pretos atualhados, ótimo. Dá super certo. E eu não fico com trabalho, sabe? Pra ter que ficar limpando o pano. E quem me segue aqui já sabe, né? Eu faço de tudo pra facilitar, pra ser rápido, dia a dia. Pra não perder muito tempo. Tem uma frase bem legal, acho que é do Carlos Drummond de Andrade. Que ele fala, limpe sua casa de um jeito que sobre tempo pra você viver nela, né? Porque a gente, às vezes, fica... Deixa a casa com tantas coisas, tantos enfeites, tão bonita. Que aí você passa todo o tempo limpando e não dá pra você curtir a casa. Acho que faz muito sentido isso. Então, aqui eu tô sempre tentando simplificar. Assista o vídeo lá no outro caso. Vou até deixar o card. Vamos botar card aqui, que aí vocês veem. O vídeo direto, que eu conto das coisas que eu tirei aqui de casa. Pra ficar mais prático o meu dia. Então, é pano de prato branco. Outra coisa que eu já contei pra vocês. Tapetinho, ó. Faz o quê? Umas três semanas que eu tô sem tapete na cozinha. Ai, tô achando ótimo, gente. Não tô sentindo falta nenhuma. Fica mais bonita a cozinha? Mais gostosa? Fica, ó. Assim fica mais vazia, mais fria. Ah, mas tudo bem, sabe? Pelo menos tá mais prático. Não uso toalha na mesa. Eu sempre mostro pra vocês. Nem toalha, nem jogo americano, nada. São hábitos, gente. Que a gente vai se adaptando pra ter mais tempo. Pra ser mais feliz em casa. Pra ter menos trabalho. E é hábito. Hábito a gente muda, né? Então, depois de assistir o vídeo, vocês me contam o que vocês acharam. Deixa eu mostrar pra vocês minhas comprinhas na farmácia. Antes de guardar. Quem aí também ama uma farmácia, gente? Eu amo. Eu tenho que me controlar. Comprei soro. Muito soro, gente. Estamos na fase aqui de soro. Comprei isso aqui, ó. Spray de própolis pra garganta. Também gosto, viu? Na minha cabeça a gente passa isso aqui e ajuda a ficar menos doente. Não sei se tem fundamento científico, mas na minha cabeça é uma ótima coisa pra não deixar ficar doente. Comprei esse sabonete. Comprei esse sabonete da Effaclare gel de limpeza profunda anti-oleosidade. Gente, como essas coisas de farmácia, assim, de cosméticos são caras. Minha dermatologista me passou uma receita. Gente, eu não tenho nem coragem de falar quanto que deu. Tanto é que eu não comprei. Porque ficou, assim, um absurdo. Eu deixei pra procurar pra ver se eu acho na internet mais barato. Porque, olha, como que é caro essas coisas de cosméticos, dessas marcas mais assim. Aí eu peguei a receita na dermatologista toda feliz, né? Cheguei na farmácia, gente. Eu achei que ia ser caro, mas não achei que ia ser tão caro. Aí eu falei, ai, vou tentar comprar online, que não vai dar. Como é difícil, né? A gente lutar contra a idade, né? Se a gente se deixar envelhecer, isso tá bem mais barato. Com certeza. Aí, o que mais só? Porque hoje eu levei um susto tão grande com o valor dos produtos. Eram três serums, coisinhas, sabe? Daquela marca SkinCeuticals. Se você nunca viu, nem pesquisa. Ai, porque é um trem caro. E daí eu falei, vou deixar pra comprar online. Não vou comprar na farmácia, não. Espero que online seja mais barato. E comprei lencinho umedecido e só. Estou no processo de ensinar a Dora a se limpar sozinha no banheiro, né? Porque ela já tá na idade. E aqui em casa, deu muito certo com o Theo usar lencinho umedecido. Fica a dica aí pras mamães. Porque a criança não sabe o quanto de papel pega. Eles fazem bolo. Então, pra limpar o número dois, né? O número um ela limpa. Então, estou nesse processo, gente. Vida de mãe. Pensar que a gente teve que aprender tudo isso um dia, né? Alguém ensinou. Então, vamos lá, né? Comecei. Aí eu deixo no banheiro dela. Ensino. Pega um sol. Tem que ensinar, né? Tem que ensinar tudo. Eu vi um vídeo na internet que a professora ensinava as crianças, assim, com duas bexigas. Ela passava o papel. Tava saindo da farmácia, vi no caixa que tinha vitamina C efervescente. E eu sempre tomo e tava sem. E tava barata e era de uma marca genérica. E daí eu comprei, gente. Tem gosto de laranja podre. Mas tem vitamina C e tem zinco. Então, bora lá tomar, né? Coloquei o robô pra passar pano hoje. Faz tempo que eu não colocava. Eu não gosto porque eu acho que o piso fica um pouco manchado. Esse piso aqui é bem chatinho, né? Qualquer coisa mancha. Mas ele passa, ó. Ele tá lá passando pano. Aqui na varanda eu tirei aqueles vazinhos que tavam aqui, sabe? No trio de vazinhos. Esses aqui, ó. Coloquei eles aqui fora. Ó a batata. Quer entrar a batata? Batata não gosta de aparecer no vídeo, né, batata? Agora você quer aparecer? Tinham várias amigas pedindo pra mostrar mais a batata aqui, ó. É, batata. Ó o seu irmão também. Ó o ciúmes. Ó o ciúmes. Coloquei, gente, os vazinhos aqui. Porque tava uma briga diária do robô aspirador com esses vazinhos. Esse pezinho aqui, acho que é de vergalhão. Ele é bem levinho, então o robô ficava empurrando. Vira e mexe ele tombava um vazinho. Então eu tirei. Vou deixar sem. Não sei. Agora eu quero colocar alguma coisa aqui, que eu achei que ficou vazio. Queria colocar um puff. Não sei. Vou pensar ainda. Quem sabe eu invento alguma coisa pra esse canto. Gente, olha a situação da camiseta. O que será que a criança tava prontando na escola? Eu vou passar aqui o meu alvejante de spray e espero que a máquina limpe. Colocar bastante vênis. E aí, eu vou passar aqui o meu alvejante. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. Ai, eu vou passar aqui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí ele não cortou em cima. Ih, você tá pensando, desculpa. Diogo acabou de chegar do cabeleireiro. O que vocês acham? Fica mó gostoso quando faz isso. Cabeleiro não, barbeiro, né? Barbeiro. Aí eu pedi pra ele não cortar em cima, só que ele corta do lado, só que ele tem que fazer o encaixe, então ele cata a tesoura, dá uma tesourada aí do lado. Ó, vira. Gostei. Ficou ótimo. Ficou bom? Ótimo. Aê! Um quartinho plinja. Dois, né? Que o meu também já arrumei. Tá faltando só o do Theo, que eu acho que eu vou começar o almoço e depois vou lá pro dele. E uns brinquedos aqui, gente, que a Dora tá numa super onda de fazer comidinha. Vou mostrar ela mexendo com as coisas. Quando começa a chegar a parte da hora do almoço, ela vai fazer o almoço das bonecas. Tá dando comidinha pro João? Hoje ele arrebentou, então eu tô mostrando pra ele aqui, ó. Olha só, gente. Ela faz pras filhas delas que são gêmeas. É a Helena e a Manu. Olha lá. Hoje vai ter o quê? Ervilha, ovo. E ela coloca as duas pra comer aqui. Não deu tempo de arrumar o quarto do Theo ainda, mas eu corri aqui, gente, e peguei todas as nossas folhas que estavam aqui caídas. Eu não sei, eu olho assim, eu tenho uma agonia que cai bastante folha dessa trepadeira aqui do muro dessa era. E aí me dá uma agonia ver aqui cheio de folha. E tinha um xixizinho ali do João perto do ralo. Aí eu já deixei o quintal limpinho. Como eu uso muito essa entrada aqui, aí eu gosto de entrar e ver limpo. Me dá agonia ver sujo. E agora bora pro almoço, né? Olha que lindo, gente, que tá o meu orégano. Isso aqui é orégano fresco. E o manjericão tá mais ou menos, né? Mas estamos indo. Tchau. 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 Já almoçamos por aqui, ó. Já tirei a mesa, já passei pano em cima da mesa. Cozinha toda plinho, ó. Nem parece que teve almoço aqui Tô adorando ficar sem tapete Já passei uma op spray aqui E agora, gente, são Deixa eu ver que tava tocando música aqui Ela não quer Mostrar as horas Fica aí, então Dorinha já tá pronta pra ir pra escola Mostrou essas bonecas? Olha que fofo Deixa eu ver Que fofas Elas vão passar a tarde aqui com a mamãe A mamãe vai tomar conta das netinhas Delas Sim, elas estão com brinquedinhos delas Ai, que bonitinhas E aí E aí E aí Todas as camisetas saíram encardido, só com aquele alvejante que eu passei antes e o vênish na máquina, né? Só essa aqui que não, essa aqui ainda ficou um pouco, era aquela que tava bem, bem suja. Aí sabe o que eu faço, gente? Eu deixo ela aqui, da próxima vez que eu for ligar a máquina, eu ponho ela de novo com mais alvejante, uma hora sai isso. E ó, eu fui colocar as roupas na secadora, aí deixa eu mostrar pra vocês como que fica o filtro dela depois de secar. É muito satisfatório tirar isso aqui, olha, é muito pelo que sai das roupas, olha isso. Isso aqui no caso eu sequei toalha de banho, né? Sai um pouco mais de pelo, mas olha, muito pelinho. Agora eu limpo, volto lá, daqui a pouco minhas roupas já estão seca. Pelo menos é facinho de tirar isso, ó, é só pegar. E agora eu vou lá arrumar a cama do Theo depois do almoço, né? Vocês perceberam que assim, tem um dia que não dá tempo de arrumar tudo de manhã. E eu já vou aqui, ó, com o mop spray e com o meu lencinho umedecido na mão. Porque eu já aproveito, já passo o mop no piso, já passo o lencinho assim onde tiver com pó na pia do banheiro. E já fica tudo em ordem. E aí Se inscreva. Se inscreva. É que eu coloco tudo dentro dessa primeira gaveta. Aí depois ele vê o que ele faz, sabe? Eu soco tudo aí. Porque senão fica uma confusão aqui e me dá até agonia. Esse lencinho, gente, acabei de passar aqui. Ele tem um cheirinho muito bom. E vocês viram como eu passo? Eu vou erguendo as coisas e passando de baixo, sabe? Não tiro nada do lugar. Porque eu acho que é bem mais fácil assim. Tem gente que tira tudo, passa e volta tudo. Ah não, gente, dá muito trabalho. Outra coisa que eu ia mostrar pra vocês. Olha que feio que tá aqui. O marceneiro, o dia que ele veio arrumar o painel da sala, ele não sabia direito que cor que era essa fita aqui que tava descolando. E ele pegou e arrancou inteira. E ela tava só soltando um pedacinho. Tipo, dava pra ele passar uma cola e colar, sabe? Só que ele arrancou inteira. E ficou de trazer outra, né? E até agora nada. E não sei, gente. Eu não fechei o orçamento com ele. Sabe que ele vai sumir? E eu vou ficar com isso aqui feio, assim. Ai, que agonia. Tinha que colocar outra fita dessa, né? Vamos ver, eu vou cobrar ele. Agora, esse modelo de gaveta aqui, ó. Não foi o que eu pedi pra ele no projeto. Eu só falei cava. Isso aqui chama cava. Quando não tem puxador. Só que eu não especifiquei direito também. Burra, né? Imaginei que ele ia saber qual eu queria. Que é uma que só vem um pouco afastada aqui pra você pôr a mão. Só que ele fez esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? De quina. Gente, isso aqui pra juntar pó é o ó. A gente passa assim. Olha o tanto de terra que sai. Para muito. Não façam a gaveta assim. Pense no arrependimento. Fora que aqui ficou um filetinho de fita. Que descolou, assim, em todas as gavetas, ó. O terra é criança. Fica puxando. Então, tá tudo descolado. Olha aqui o tanto de terra que sai passando aqui nesse vão. Ai, pensa no arrependimento. Quem sabe no futuro eu não arrumo. Isso aqui foi assim. Falha a mim. O dia que ele chegou pra instalar, já estavam todas as gavetas, assim, da casa inteira. De todos os móveis. Mas aí, falei, ah, a gente não tem coragem de mandar devolver, né? Refazer. Devia ter mandado. Porque, ó, hein? Para a sujeira. Olha como que tá aqui, ó. Esse aqui até o cachorro mordeu. Ficou um pedaço pra fora. O Theo fica passando o pé. Vai tirando. Aí, ele falou que quando trouxesse essa fita, ele arrumava essas aqui também. Mas vai ser assim, sabe? É aquela solução. Vai arrumar pra dali um pouco já estragar de novo. Porque o projeto é ruim, sabe? Olha aqui como é que tá aqui, já. É muito frágil essa quina. Última tarefa do dia. Hoje, vou dar um jeito no meu closet, que tá bem bagunçado. E depois, vou encerrar, gente. Vou sentar no computador, vou trabalhar. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu faço um pouquinho por dia e a casa fica sempre toda em ordem. Então, bora arrumar aqui meu closet. E aí, eu encerro aqui minhas atividades de casa. Tudo plim por aqui, ó. Tudo guardado. Já passei um paninho aqui na bancada. Vocês viram? E é isso, gente. Vou encerrar aqui com vocês, que agora eu vou pro computador. Muito, muito, muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo. Coloquem também comentários aí, que eu adoro conversar com vocês nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos, ó. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto